Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês essa peça aqui, pode ser, você pode dar como lembrancinha, pode ser um porta-copo, não arrematei ainda. Hoje eu vim trazer para vocês essa peça. Desde já eu peço a vocês que me seguem lá no Instagram, Marcivane2022, curtem, comentam, compartilham pessoal o meu trabalho. Assista pelo menos um dos meus anúncios que vocês estarão me ajudando muito. Assina o sininho aqui para mais trabalhos assim que eu postar, se inscrevam no canal e vamos lá. Vamos fazer essa peça, eu postei ela, teve muitos pedidos e então resolvi gravar para vocês o passo a passo dela. Vou estar usando aqui o Barroco Maxcolor na cor branca, vou estar usando na cor branca e o Barroco Maxcolor na cor rosa bem forte, mas aí vocês usam a linha que vocês quiserem, tá pessoal? Eu vou estar usando essas cores, eu vou estar usando o número 6 que eu vou estar usando, pessoal. Vou fazer aqui o meu anelzinho mágico e vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Estou trabalhando com a agulha número 3,5, viu pessoal? Então, laço o fio, venho aqui dentro e faço um ponto alto. Eu vou fazer aqui dentro 12 pontos altos, contando com as minhas 3 correntinhas que eu iniciei. 1 ponto alto. Vou fazer a minha e volto com vocês. Prontinho, terminei aqui minhas 12 pontos altos, vou puxar o fio e vou vir aqui na terceira correntinha onde iniciamos o trabalho, que subimos 3 correntinhas, vou vir na primeira aqui em cima e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, olha, um ponto baixíssimo, vamos puxar o ponto aqui, puxei o ponto. Vou vir no próximo ponto alto, no próximo aqui, e vou fazer um ponto baixo. E faço um ponto baixo. Faço uma corrente, é o que vai equivaler o meu ponto alto. Laço o fio aqui no mesmo lugar, eu faço um ponto alto. Laço o fio no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Laço o fio, no mesmo lugar, um ponto alto. Eu vou estar fazendo dois pontos altos pra cada ponto alto da carreira de baixo. Vai ser dois pontos altos pra cada ponto alto da carreira de baixo, até chegarmos aqui. Eu vou fazer o meu e volto com vocês. Chegamos aqui, né? Vou fazer meus dois últimos pontos altos nessa argolinha aqui, ó. Ficamos com 24 pontos altos. Olha. Fiz os meus dois últimos pontos altos. Vem aqui, ó, naquela correntinha onde fizemos o ponto baixo, fizemos uma correntinha. Insiro a agulha, busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Terminando aqui a nossa segunda carreira. Venho pro próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo. Uma corrente, laço o fio. No mesmo lugar, um ponto alto. Ficando aqui com dois pontos altos juntos. Laço o fio. No próximo, um ponto alto. Um ponto alto sozinho. Laço o fio. No próximo, dois pontos altos juntos. Fiz um, dois. Laço o fio. No próximo, um ponto alto sozinho. E essa carreira vai ser assim, pessoal. Dois pontos altos juntos. Um ponto alto sozinho. Dois juntos. Um sozinho. Até chegarmos aqui. Hora que chegar, eu volto. Chegamos aqui, pessoal. Ficam dois pontos altos. Laço o fio. Vou fazer um ponto alto nessa argolinha aqui. Começamos com dois pontos altos juntos e terminamos com um. Tá vendo? Vem aqui na correntinha. E faço um ponto baixíssimo. Opa! Fizemos aqui um ponto baixíssimo. Tá vendo? Olha como ficou a nossa base. E aqui, pessoal, você faz o tamanho que você quiser. Viu? Pode ser nesse tamanho ou outro tamanho. Aí, vai de vocês. O tamanho que vocês querem. Esse aqui, olha pra vocês verem. Que gracinha que ele ficou. Olha. Muito lindo mesmo, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer mais uma carreira. Venho no próximo. E faço um ponto baixo. Subo uma corrente. Laço o fio. Vem aqui, olha. No próximo ponto alto. E faço um ponto alto. Aqui, eu ficou um ponto alto sozinho. Quando chegarmos aqui, fazemos o outro de cá. Que vai ser dois pontos altos separados. Aqui, no mesmo lugar, um ponto alto. Ficando com dois pontos altos juntos. Laço o fio. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto sozinho. Dois pontos altos sozinhos. E dois juntos nessa carreira. No próximo, um ponto alto. E mais um ponto alto no mesmo lugar. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. E vai ser assim, essa carreira. Dois pontos altos juntos. Dois sozinhos. Dois juntos e dois sozinhos. Até chegar aqui. Vou fazer a minha e volto com vocês. E aqui, vou fazer meu último ponto alto. Aqui nessa argolinha. Ficando aqui com os dois pontos altos sozinhos. Dois juntos. E terminei aqui também, aqui, ó. E vou estar cortando meu fio aqui. Puxo ele. Vem aqui, ó. Nesse ponto alto. Pego por trás lá, ó. Puxo meu fio lá pra trás. Vem aqui no último ponto alto que eu fiz. Pega a argolinha de trás. E busco meu fio lá pra trás. Olha. Ficando aqui com a minha base. Eu vou trocar o fio, pessoal. Falei que eu ia fazer o com rosa. Mas eu preferi fazer nessa cor aqui. Acho que vai ficar muito lindo. A cor militar. Viu? Mas vai de vocês. Tá bom? A cores é... Vocês fazem as cores que vocês quiserem. Tá bom? A linha que vocês quiserem. Não tem preferência. Eu tô fazendo casca... Com branco. Cor militar. Da barroco. E número seis. Tá bom? Vamos lá, então, começar o nosso biquinho. Tá aqui o meu fiozinho. Eu vou vir aqui no qualquer ponto alto desse. Vou inserir a minha agulha. E vou buscar o meu fio. Buscando o meu fio pra cá. E eu firmo lá, né, pessoal? Porque senão ele não firma. Faço uma corrente. Duas. Três. Quatro correntes. Eu fiz quatro correntes. Olha. Vou vir bem aqui pra vocês verem. Quatro correntinhas. Eu vou virar... Vou vir aqui, ó. Na correntinha de baixo. Pegar somente essa argolinha aqui, ó. Busco o fio. Deixo na agulha. Venho na próxima... Correntinha. Busco o fio. Deixo na agulha. E venho aqui... Essa aqui tá meio soltinha, né, pessoal? Porque a gente tá com ela aqui. Mas aí vocês firmam ela lá. Busco o fio. Deixa na agulha. Ela vai ficar larga um pouquinho. Quando vocês for rematar, elas consertam. Aqui no mesmo lugar aonde a gente buscou o fio... A gente busca o fio. E deixa na agulha. E vemos no próximo ponto alto... Busco o fio. E aqui ficamos, olha... Com seis argolinhas na agulha. Agora a gente vai buscar o fio. E vamos engolir todas essas argolinhas, ó. Todas elas saindo aqui. Aí eu vou fazer... Uma... Duas correntes. Venho... Viro o trabalho. Vem aqui... Na segunda correntinha. Busco o fio. E deixo na agulha. Vem aqui, ó. Nessa argolinha... Aonde fechamos todas as... As argolinhas. Busco o fio. Deixo na agulha. Vem aqui nessa argolinha de baixo. Busco o fio. E deixo na agulha. E venho aqui no mesmo lugar. Olha. Aqui no mesmo lugar aqui, ó. Busco o fio. E deixo na agulha. E venho no próximo ponto alto. Busco o fio. E deixo na agulha. Olha. Ficando aqui com três argolinhas. Busco o fio. E puxo tudo de uma vez. Faço uma... Duas correntes. E vai ser assim. Até chegarmos lá. Olha. Aqui na correntinha. Eu pego a argolinha. Lembrando que é só a argolinha de lá, viu, pessoal? A de cá, ó. Busco o fio. Deixo na argolinha. Venho aqui. Pego essa argolinha. Deixo na agulha. Venho aqui, ó. E deixo na agulha. E venho aqui no mesmo lugar. Busco o fio. Fica na agulha. Venho no próximo ponto alto. Busco o fio. Ficamos com as nossas três. E aqui. Buscamos tudo junto. Dá uma puxadinha. Dá uma largadinha nas argolinhas. Pra ficar um pouquinho. Olha. Uma. Duas correntinhas. Novamente. Olha. Pego a argolinha. Deixo na agulha. Busco o fio. Deixo na agulha. Vem aqui nessa argolinha. Deixo na agulha. Vem aqui no mesmo lugar. E deixo na agulha. E venho no próximo ponto alto. Deixo na agulha. Fechando tudo junto. E não tem segredo. Olha. E faço uma. Duas. Corrente. Essa é o nosso biquinho. Então, não tem segredo. Não tem necessidade de eu fazer todos com vocês. Porque vai ser assim até chegar aqui. Olha. Olha pra vocês verem. Mais um com vocês. Fizemos duas correntes. Vem aqui. Nessa argolinha. Busco o fio. Venho nessa argolinha de baixo. Busco o fio. E deixo na agulha. Nessa argolinha. Busco o fio. E deixo na agulha. No mesmo lugar aqui. Eu busco o fio. E deixo na agulha. Venho no próximo ponto alto. Perdão, pessoal. Busco o fio. E deixo na agulha. E engulo tudo de uma vez. Faço uma. Duas correntes. E vai ser assim até chegar aqui. Eu vou fazer o meu e volto com vocês. Tá bom? Mas não tem segredo. É dessa mesma maneira que eu ensinei pra vocês. Olha aqui, ó. Mesmo jeitinho, ó. Olha. Viu? Então, pessoal. Vou fazer aqui com vocês. O último. Olha aqui pra vocês verem que gracinha. Já subi aqui. Vou vir aqui na correntinha. Busco o fio. Aqui na argolinha busco o frio. E na próxima argolinha busco o fio. E aqui dentro, no mesmo lugar, busco o fio. E venho no nosso próximo ponto alto. Busco o fio. E venho aqui, puxo o fio e engulo tudo de uma vez. Ficando assim. Agora, não fazemos as correntinhas, pessoal. A gente vai vir direto aqui, ó. Tá vendo? Você lembra que a gente subiu quatro correntinhas. A gente vai vir uma, duas. Na segunda. Segunda correntinha aqui, ó. A gente vai inserir a agulha. Busco o fio. E fazemos um ponto baixíssimo. Finalizando aqui a nossa carreira. Olha aqui pra vocês verem, ó. O biquinho. Estou com um aqui na cor rosinha. Olha aqui. Eu fiz, pus uma etiquetinha. Olha que gracinha que ficou. Ele é super delicado, pessoal. Muito delicado. Aqui eu fiz isso na barroco cru. E aqui eu fiz isso no amigurumi. Olha pra vocês verem. Tem na cor amarela. E no rosa. Olha. Muito, muito lindo. Então, é isso, pessoal. Hoje eu vim trazer pra vocês passo a passo essa pecinha aqui. Que muitas me pediu. E eu vim trazer pra vocês passo a passo. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentam. Compartilhem, pessoal, os meus trabalhos. Eu ajudo vocês. Vocês me ajudam. Se possível, assinam pelo menos. Assis, perdão. Pessoal, assistam pelo menos um dos meus vídeos. Que ficarei muito grata. Tá bom? Assim que eu posso, eu respondo. Não respondo todas as mensagens. Como eu disse. São muitas. Eu não consigo. Tenho as minhas encomendas. Tenho os meus vídeos pra gravar pra vocês. E é isso. E agradeço de coração cada uma de vocês. Beijo. E até o próximo vídeo.